Eu vou começar a dar minha, eu acho. Eu entro na minha frente, Mariguarda. Para de balançar o bolo. 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 E esta noite, Deus te parou com mais saída. Isaías, que é o Senhor, em seu lugar para a porta, é um lugar que faz a palavra, que é o Senhor. Isaías, que é a palavra de alá, com minha vida no lugar. Isaías, que é a palavra, que é a palavra, que é a palavra, que é a palavra, que é o Senhor. A palavra, que é a palavra, que é o Senhor. Pois a palavra, que é a palavra, que é o Senhor. Mãe de limites, o pecado, limites, maquilhas de pecado, o Senhor é a terra. Mãe de limites, o pecado, limites, maquilhas de pecado, o Senhor. Mãe de limites, o pecado, limites, maquilhas de pecado, o Senhor. Mãe de limites, o pecado, o Senhor é o Senhor. Mãe de limites, o pecado, limites, maquilhas de pecado, o Senhor. o seu pecado foi tirado a sua palavra para cá mas porque eu, o que querestes de mim, Senhor? Isaías, com a sua juventude são de jovens e de espírito que o mundo em hoje cresceu agora é boa vez que responder ao meu nome, mas se assim não for, para quem eu queria para quem eu queria, para quem eu queria ser isso será que o Senhor desistiu que Isaías estava e respondeu Senhor, desde aqui envia-me caraca, já vi olha bom dia, bom dia 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 bem, vocês entendem o bem? não tem, borde ou bem? não tem, borde ou bem? não tem, borde, borde ou bem? bom dia, borde ou bem? não cansado não cansado bem lá em cima não dá, borde ou bem? não cansado bem, soltário bem, soltário bem, soltário e e é a graça bom dia Pô, não acredito, cara, vocês estão nos jogando cada vez, droga o pior, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, cara, tem um negócio muito sério pra falar com vocês. Mas, presta atenção, essa noite, eu soei com dois anjos do que com Deus. Pelo amor de Deus, presta atenção, olha aí, marcializada de mim, havia dois anjos e um trono iluminado. Eu só consegui ouvir a voz de Deus. Deus, passou uma mensagem muito forte para mim. O anjo de morte a mim, me brinco com meus dados e meu coração. Todas as minhas palavras foram apagadas. O que mais me chegou na missão foi quando o Senhor me disse, quem eu enviarei? Eu, certamente, me disse que ele precisa de jovens para nós. A gente está na missão foi quando o Senhor me desce. Ai, talvez, você é uma das minhas palavras de você. A gente está na minha casa e a gente está na missão. Esse alguém, Jesus, está na minha casa e a gente me sentiu. Jovem do dia da paz Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.